O que é mãe? Tô na gandaia, Maria Eu quero que cê chegue aqui vomitando nas paredes Eu vou te consertar, viu? Eu vou te sarar Cê chega, gomita pra lá, gomita pra cá E um pereteca, o banheiro que eu vou te acertar, viu? Já se você é na porta do mudeco, o que acha? Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Cuida que é dia de gandaia, liga o paredão Minha mãe ligando, mas não vou embora Cuida que é dia de gandaia, liga o paredão Minha mãe ligando, mas não vou embora não O que é mãe? Tô na gandaia, Maria Eu quero que cê chegue aqui vomitando nas paredes, eu vou te consertar, viu? Eu vou te sarar, cê chega e gomita pra lá, gomita pra cá E um pereteca no banheiro que eu vou te acertar, viu? Tá se você na porta do mudeco, o que acha? Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada Eu tô na, eu tô na, eu tô na gandaia Pode desligar, mãe, se eu chego de madrugada